Esse meu motor do portão, ele tava horrível porque às vezes eu tinha que chegar em cima pra o controle funcionar. Tanto o controle como o controle do próprio carro. Aí eu vi na internet um monte de coisa e coloquei um fio grande, alguém dizendo que uma antena resolvia. Não resolveu nada. Mas aí o pedreiro que tá fazendo a reforma aqui pra mim enrolou essa antena pra fazer um... enfim. E aí, meu amigo, o bagulho tá pegando de longe, de longe, ó. Eu precisava chegar a um metro, agora seis, sete, oito metros lá de dentro de casa. É só apertar, ó, que o treco tá funcionando, ó. Então fica a dica aí, tá? Você liga no cabinho da antena, um fio e forma uma espécie de um... enrola o fio. Bom, foi isso que eu fiz e tá funcionando bom pra caramba. Valeu, uma sorte, nada planejado. Ha, 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 ha.